Olá pessoal, meu nome é Paulo Cesar Cunha, sou sócio-diretor da Estúdio Energy, braço de energia do Grupo Estúdio. Respondendo a pergunta sobre como funciona a energia solar, ela nada mais é do que energia elétrica produzida a partir da energia do Sol, de fótons que estão dentro dos raios solares, que atingem os módulos solares, também conhecido como placas solares, que esses fótons excitam os elétrons que estão contidos nas placas solares, gerando energia elétrica em corrente contínua. Essa energia elétrica em corrente contínua, ela vai até o inversor, que é o equipamento que converte a energia para a corrente alternada, que é o formato da energia que é conhecido, que pode ser consumido pelos equipamentos que tem dentro de uma unidade consumidor. Máquinas, os mais diversos equipamentos residenciais, como geladeira, micro-ondas e outros equipamentos domésticos. Essa energia também é reconhecida pela rede da distribuidora de energia elétrica, então o que não for consumido dentro da unidade consumidora pode ser jogado para dentro do grid, para dentro da rede da concessionária de energia elétrica. Para saber mais, continue assistindo os nossos vídeos. Música Música